Música Olá, uma opção de investimento segura e de baixo custo é o Tesouro Direto, um programa de negociação de títulos públicos pela internet destinado a pessoas físicas. Com o objetivo de popularizar o programa, algumas regras foram alteradas. E para explicar o que mudou, convidamos Paulo Valle, ele é subsecretário da dívida pública do Ministério da Fazenda. Olá, muito obrigada pela sua presença. Olá, eu que agradeço. Bem, cuidar do orçamento, investir, poupar, é tarefa para quem só é da área financeira ou o leigo também é capaz de fazer isso? Não, muito pelo contrário. Programação financeira é importante para qualquer cidadão. E esse foi o motivo do nascimento do programa Tesouro Direto. O programa Tesouro Direto foi criado há 13 anos atrás com o objetivo principal. Primeiro, de dar transparência para um assunto aparentemente árduo, que é a dívida pública, para todos os cidadãos, ser um veículo de transparência. E o outro de educação financeira. Então, o nosso objetivo sempre foi a pessoa física entendendo a dívida pública e auxiliar ela na programação financeira da sua vida. Agora, como é que é o comportamento do brasileiro em relação a finanças? O brasileiro é conservador? Porque quando a gente fala assim, poupar, logo vem à cabeça a questão da poupança, né? Mas a gente sabe que existem várias alternativas. Enfim, como é que é o comportamento do brasileiro? O brasileiro é um investidor conservador, mas por isso mesmo a gente achou importante trazer o Tesouro para próximo do investidor. Porque tem a questão do entendimento do mercado financeiro. O mercado financeiro é muito variado, gera dúvidas. Mas, por incrível que pareça, o título público, que é o título, que é o ativo mais básico da economia, que devia ser tão bem entendido quanto a poupança, ele era visto com desconhecimento, um bicho de saia de cabeça. Então, o objetivo do programa foi exatamente isso, dívida pública. Aquilo que é dívida nossa, nossos cidadãos, né? É trazer para a pessoa física o entendimento. Então, hoje, quando você lê um jornal, o Tesouro Nacional fez um leilão da dívida pública com os títulos tais, 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 a pessoa física, tendo acesso por meio do investimento, aplicando nos diversos títulos, ela entenderia muito mais fácil a mensagem. E também, como a gente dá um leque grande de opções, são 10 títulos que a gente oferece, ele te dá um leque suficiente para entender bem como funciona a dívida pública. Bom, a gente fala que é um investimento seguro, mas o que isso significa na prática? É, o seguro, em qualquer país do mundo, quando a gente vê, assim, um investimento, a principal preocupação é risco de crédito. Eu vou emprestar o dinheiro para alguém e esse alguém não vai me pagar. E, em qualquer lugar do mundo, a dívida do país, a dívida soberana, é reconhecida como o menor risco de crédito. Então, esse título público tem a garantia do Tesouro Nacional, então ele é considerado o menor risco de crédito. Ou seja, o governo não vai dar o calote. O governo vai dar calote. É, assim, em qualquer lugar do mundo é percebida a dívida, o país, é a menor probabilidade de ter um calote, é a dívida do país. Qual é o valor mínimo para começar a aplicar? O objetivo do Tesouro Direto, conforme eu te falei, é dar acesso a todos os títulos que são vendidos para os bancos, para a pessoa física. E, para popularizar, nós fizemos uma maneira que a aplicação mínima é 30 reais. Até comparando com outros investimentos, é uma aplicação pequena. Outros investimentos, normalmente, pedem até um valor inicial maior. Então, com apenas 30 reais, você pode aplicar no Tesouro Direto e aplicar em diversos títulos. Nós temos títulos indexados à taxa Selic, que é aquela taxa que o Banco Central publica de 45, 45 dias. Você pode aplicar em IPCA, que é o índice de inflação que o Banco Central persegue, para manter a inflação sob controle. Ou você pode fazer uma aplicação pré-fixada. No momento da compra, você já define a sua rentabilidade. Por exemplo, hoje, você pode comprar um título que te promete, durante três anos, te pagar 13% ao ano. 13% ao ano. Então, você tem essas três modalidades. E você pode resgatar a qualquer tempo, ou depende do que você contratou? É, você pode resgatar a qualquer momento. A aplicação, ela varia de três anos a 20 anos. A 20, não, a 40 anos. Você tem, em 10 títulos, você tem essa variedade de prazo, de três anos a 40 anos. E esses diversos indexadores que eu comentei. Então, você tem um leque grande e você pode revender para o Tesouro Nacional, qualquer dia da semana. Inclusive, final de semana. Você podia dar um exemplo para a gente? Por exemplo, a pessoa aplica R$ 500 na poupança e vai aplicar R$ 500 no Tesouro Direto. Qual vai ser o lucro que essa pessoa vai ter? Em termos de rentabilidade, a rentabilidade do título público tem sido bem maior que a da poupança. A poupança é TR mais 6. Hoje estaria 6% de juros mais TR. Eu diria, no máximo, 8% com isenção de imposto de renda. O título público hoje, a taxa selic está em torno de quase 13%, 12,75. Então, pegando, por exemplo, essa taxa, 12,75 menos imposto de renda, daria uns 10%. Então, enquanto na poupança você estaria ganhando 8% ao ano, o título público estaria pagando em torno de 10% líquido depois do imposto de renda. Agora, como é que tem sido a procura por esse investimento? As pessoas conhecem, sabem o que é o Tesouro Direto? Não, esse é um produto muito interessante que, se você ver assim, a evolução ao longo dos últimos 3 anos, ele cresce em uma velocidade significativa de ano para ano. E hoje, se você comparar com os maiores fundos, se ele fosse um fundo, ele já estaria entre os 10 maiores fundos do Brasil. Seja em termos de ativos, seja em termos de pessoas participando. Nós hoje temos 130 mil pessoas com título público comprado e 454 mil pessoas já cadastradas no programa. Então, hoje ele já é um programa significativo, conforme eu falei, estaria entre os 10 maiores do país, mas o potencial dele é muito maior. Então, assim, a gente tem uma dificuldade ainda de divulgação desse produto. A gente acha que vai ser uma divulgação muito boca a boca, mas, assim, ele é crescente e o potencial de crescimento é muito significativo. Por isso que a gente está trabalhando em novas medidas, para facilitar mais ainda o acesso da pessoa física a esse produto. O que mudou nas regras? Por que está mais fácil? A equipe do Tesouro Nacional fez um trabalho de pesquisa ao longo de 2013 e fez uma pesquisa de opinião. Nós entrevistamos mais de 800 pessoas, pessoas acadêmicas, pessoas especializadas em aplicação financeira, para ver, para detectar quais são as queixas ou as deficiências do programa. E, feita essa pesquisa, nós tomamos medidas para facilitar, para ampliar o programa. Conforme eu falei, a gente acha que o potencial é imenso. Aí, um exemplo que eu posso te dar é a sopa de letrinhas, né? Porque o título público, ele é conhecido pela sua sigla. Por exemplo, nós temos três títulos mais conhecidos. A LFT, Letra Financeira do Tesouro, a LTN, que é Letras do Tesouro, tem a NTN, Notas do Tesouro, e aí tem a Série F e a Série B. Isso, na pesquisa, mostrou que o pessoal brinca e fala assim, Pô, essa é uma sopa de letrinha que eu que aplico uma vez por mês é muito confuso. Eu confundo LFT com LTN. Então, essa foi um dos diagnósticos que a gente está enfrentando agora. Então, a equipe do Tesouro definiu um nome fantasia. Por exemplo, o título indexado é IPCA, que é a inflação. Então, agora você vai ver lá na tela, quando você entrar na internet, a venda é pela internet, quando você entrar na internet, vai lá, Tesouro e IPCA+. IPCA+, e o ano de vencimento, por exemplo, 2020. Então, o Tesouro e IPCA+, é IPCA mais juros. Então, você só lendo esse nome, você entende. Ah, eu vou comprar um Tesouro e IPCA+, 2020. Então, ele é inflação mais juros e vencimento em 2020. Um prefixado, Tesouro prefixado 2025. Ou um que paga cupom, que hoje a gente chama de NTNB. A gente vai chamar de Tesouro e IPCA+, com juros semestrais. Então, você leu, você já entendeu toda a mensagem. Aí vai estar atrás, sim, NTNB, para a gente não perder o vínculo com o título público. Mas esse nome fantasia, a gente acha que vai facilitar muito o entendimento do cidadão. É preciso declarar no imposto de renda essas aplicações feitas no Tesouro Direto? Sim, ele é um investimento de renda fixa, né, conforme, igual a qualquer outro. E aí você tem que declarar a sua posição na declaração anual. Agora, a pessoa que é leiga, enfim, não entende nada. Se ela sentar, entrar no site e ler passo a passo, ela consegue entender, ela consegue fazer a opção pelo que é mais vantajoso? Sim, essa foi outra medida, né. Nessa pesquisa, a gente viu a questão da sobra de letrinha, a questão do investidor, quando ele entra sozinho no computador e tem que tomar decisão, ele se sente solitário, ele está acostumado a ter sempre um gerente para orientar ele. E também tinha uma outra queixa, que era a recompra, que até então era semanal, que a gente passou a ser diária. Conforme eu falei, todo dia agora você pode vender. Mas a questão de ser fácil ou difícil, um dos focos dessas mudanças que a gente fez foi a alteração do site. O site hoje, ele é bem didático, ele tem três sessões diferentes. Uma sessão com conteúdo direcionado para uma pessoa que está entrando pela primeira vez. A segunda sessão para um investidor que já comprou, mas ainda quer saber mais detalhes. Aí tem seis sessões explicando o programa, ensinando passo a passo, explicando um pouco como funciona o mercado de títulos. E uma terceira sessão para o investidor já mais avançado, que já vem comprando regularmente. Aí informações mais de mercado financeiro, para ajudar ele a tomar decisão do melhor investimento. Você que é da área, por que é importante diversificar os investimentos? É muito importante, porque nós temos diferentes interesses, né. A gente pode estar fazendo uma economia para aposentadoria, podemos estar fazendo uma poupança para uma viagem daqui a dois anos, ou para trocar de apartamento daqui a cinco anos. Então, o Tesouro Direto é o grande diferencial do Tesouro Direto. Em relação aos outros investimentos é esse. Ele te dá esse leque que você pode aplicar de três anos a quarenta anos. Então, por exemplo, você vai aposentar, você está na fase de acumulação, você pode comprar um papel indexado pela inflação, com vencimento em dez, vinte anos, sem pagamento intermediário, só para acumular até lá. Depois que você aposenta, agora você quer um fluxo. Aí você pode trocar por um título que tem pagamento sem mensal de juros. Então, você tem diversas opções para atender as suas diversas necessidades. Bom, o Tesouro Direto existe desde 2002, né. Ele deve continuar como opção de investimento. Quais são as perspectivas? Não, eu creio que ele é um produto que, quanto mais tiver divulgação, mais essa simplificação que a gente está fazendo. E ainda lembrando que a gente está, cada dia mais, aumentando a nossa cultura tecnológica, né, você fazer compra pela internet, o potencial dele é incrível de crescimento. A rentabilidade é competitiva, o acesso é fácil, o investimento inicial é apenas R$ 30, ele tem algumas modalidades de reinvestimento automático, agendamento, você pode comprar e vender, agendar o pagamento e o vencimento. Ele é muito fácil, assim, precisa só um tempo inicial para entender como funciona realmente. É um produto diferenciado, né, não tem essa facilidade do gerente simplesmente orientar, você tem que conhecer um pouco o produto, mas depois da primeira aplicação, você vai ver o quanto que é fácil e o potencial é incrível de crescimento. Bom, a pessoa entrou no site, leu as informações direitinho, mas ficou ainda com dúvida. Existe alguma ferramenta para poder esclarecer? Alguma dúvida restante? Sim, essa foi outra ferramenta que a gente criou agora, que além do site ter sido remodelado para ficar mais fácil, com uma linguagem mais fácil, nós criamos o orientador financeiro. O orientador financeiro é uma espécie de gerente virtual, né, que para tirar aquela dúvida, a falta de um gerente, ele seria um gerente virtual que te ajuda, por meio de um questionário, a definir qual o papel, né, o título mais apropriado para a sua necessidade naquele momento. Então, por meio de respostas, ele vai te direcionando e no final ele te indica qual o melhor título. Então, além dessa orientação, o site já está reformulado e nós também temos o Fale Conosco e temos um e-mail do Tesouro Direto para tirar dúvidas junto com a equipe do Tesouro Nacional. Tá certo, então, muito obrigada pelas suas explicações e até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. Bem, outras informações, então, no site do Tesouro Direto. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!